Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera, e no vídeo de hoje... Como vocês podem ver, estamos aqui na Ferrari Central da Flórida pra poder estar trazendo um carro que está à venda aqui, um carro que eu acho simplesmente maravilhoso, um monstro, Mercedes-Benz AMG GPR, galera. Sai da frente que o bicho é brabo. Esse carro é lindo, esse daqui ainda é no prata fosco, cor original de fábrica. Olha que lindo isso aqui, olha o escapamento do carro aqui no centro, e ainda sai aqui do lado com o tratamento aqui justamente em volta em fibra de carbono pra poder não queimar, porque esse carro, pode ter certeza, o escapamento fica muito, muito quente. Roda preta, pinça de freio amarela, esse carro não tem o opcional de freio de cerâmica, mas olha isso aqui, 325-30, aro 20 na traseira. Olha o interior desse carro, galera. Coro preto em cima do painel, parte de baixo alcântara preta com costura amarela, cinto amarelo, olha que lindo. E aqui está o Windows Ticker do carro, galera. 2020 essa daqui, preço inicial 163 mil dólares, com os opcionais, essa daqui está 180 mil dólares. Preciso, galera, nem falar, né? Monstro, né? 577 cavalos, um verdadeiro monstro, motor 4 litros, opa, vou fechar. Motor 4 litros, V8, biturbo, é nível máximo. Eu quero estar trazendo esse carro como? Acelerando, então eu estou muito, muito, muito ansioso. O carro tem TPS no carro aqui, a frente inteira, caramba. Então, já vamos ligar já para deixar o carro esquentando. Eu já estou com a chave aqui, então, se você gosta de Mercedes, olha aqui, volante todo em alcântara. Olha o meio desse carro, galera, que lindo que está. E está 000. Então, vamos ligar para já deixar o carro esquentando, pé no freio. Galera, o motor V8 é de outro mundo, não adianta o barulho. O painel aqui, todo digital, lindo, lindo, lindo. Por isso que o carro está zero, galera. 9 mil milhas esse carro está à venda aqui, então, caso alguém tenha interesse, vamos... Olha aqui todos os modos de condução, ó. Comfort, esporte. Então, vamos colocar tudo que é GoPro no carro e vamos sair aqui. Está gravando já, aqui estamos a bordo desse monstro. Obrigado, irmão. Obrigado demais por estar nos aturando aqui. Tacando terror. Deixa aqui embaixo. Obrigado, Kelvin, porque ele nos atura. E aqui estamos agora com a câmera na cabeça. Vamos sair já, né, galera? Vamos sair já no Sport Plus. Câmbio aqui. Vamos colocar no manual que estava no drive. Sport Plus, controle de tração ligado, escapamento está ligado já? Estava ligado, agora está. Agora está ligado, galera. E lindo, porque você tem uma tela para cada coisa, ó. Ficou lindo. E se eu quiser fechar aqui, ó, o porta-copo, vem a fibra de carbono acetinada. E caso eu desligue o controle de tração, que é só para mostrar para vocês, ó. Aqui está no Sport. Vamos mais um para segurar e desligar, ó. Me disse que aqui está, ó. Aí eu venho nesse seletor, ó. Olha quantos níveis de controle de tração aqui que eu tenho, ó. E eu posso desligar ele completamente. Então, super legal, sabe? O carro não é meu, é da Concilionário. Então, vamos voltar aqui. Bonita. Muito bonita. Gris e o Silverstone. Linda. Vamos sair aqui com calma. Esse carro é baixo e não tem lift. Vamos lá. Que carro maravilhoso, galera. Caramba, que surreal. Vamos pegar, vamos fazer aquele da 296. E aí, que escapamento original disso daqui. Caramba, que monstro, galera. O volante é maravilhoso aqui em Alcântara. Olha o carro, na verdade. Ele não é aspirado, mas ele tem uma linearidade que eu achei muito incrível, sabe? Caramba, que surreal. Então, vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar. Caramba, a suspensão dele é muito rígida. O asfalto aqui é ruim, mas aqui vira pista, ó. É fogo. A traseira dele querendo sair. Soltou o pé no acelerador. Olha que ela estoura, galera. Caramba. Que surreal. E o incrível é que, assim, minha direção está realmente super macia, como eu falei. Mas agora, a resposta do acelerador. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. É muito esperta, sabe? Não lembra nem tanto até o de Mercedes, que às vezes era bem lag. Por exemplo, a BMW, quando você colocava no Sport Plus, era sempre um Plus, que ela era muito rápida, né? Essa daqui está extremamente rápida, olha. Eu jogo para a sexta, mas se eu quiser jogar a sétima, ó. Carro extremamente manso. Suspensão, galera. Eu achei muito rígida. Eu achei muito mais rígida do que um GT3 RS, para vocês terem noção. Para vocês terem noção. Fez um Porsche GT3 RS ter a suspensão mais macia que uma Mercedes. Aí nós conseguimos ver, realmente, o foco dessa Mercedes é um negócio de esportividade. E se tem ponte, né, galera? Não adianta, né? É terceira marcha. E aqui, ó. Quatro mil giros. Muito. E é incrível que o barulho dentro do carro, eles não... O vidro... A maioria das Mercedes são tudo vidro duplo. Essa daqui não é vidro duplo, galera. Por isso que faz um barulho tão bonito aqui dentro do carro, né? E olha, para ser bem sincero, galera, eu sou apaixonado em Ferrari e gosto muito de BMW M também. Mas o produto da AMG está cada dia melhor, né? Os caras estão realmente... Ah, isso sabe... Será que a Mercedes sabe fazer carro? É só um pouquinho. Fiquei impressionado. Muito, muito absurdo mesmo. Olha como ele vem crescendo e ele vem como se fosse borbulhando. Lindo, lindo, irmão. Muito fenomenal. Muito fenomenal mesmo. Mas eu vou passar... A suspensão dela... Olha, é um negócio... Ela é dura, mas é brilhante. Porque eu quero botar ele na curva. Sabe, eu posso acelerar, ó. Galera, está no chão. Assim, não estou em velocidade nenhuma alta também, né? Mas assim, você vê que o carro não está tombando, sabe? Um carro que, sem dúvida, ele demonstra... Não é um carro leve, sabe? É um carro que tem seu peso, mas é algo que... Algo que realmente coloca muito, mas muito sorriso no rosto. Tem mais algum além do Sport Plus? Ah, tem Race. E o que o Race faz? Eu acho que ele muda tudo para o nível máximo do máximo, né? Então, vamos... Vamos lá. Vamos pé fundo aí, aqui. Ele deixa a minha transmissão muito mais esperta. Bem mais. Caramba! Pareceu quase uma embreagem simples, enfiando marcha com gosto, galera. Não, Race, animal... Ah, aqui. Warning. Use this on racetrack only. É nisso mesmo que a gente usa, galera. Caramba! Que monstro! E eu vi vantagem. Mas muita vantagem. A forma que entrou a marcha... Muito animal. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. E isso é novo meio que das AMGs. Eu não sabia desse Race nesse carro, não. Ah, não. O escapamento eu acho que está o mesmo. Está o mesmo. E o engraçado, a transmissão agora, ela está tranquila, porque eu estou... Você não está acelerando. Está acelerando, né? Aí eu gosto muito, galera. Aqui, ó. Você soca na curva, ó. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Olha a curva que esse carro faz, galera. Ele me corta o giro, mas ele não joga a marcha para cima, não, galera. Caramba! E é muito incrível que ele realmente tem um torque tão absurdo que eu sinto que ele está com tudo ligado. Ele está procurando tração de qualquer jeito. E ele tem pneu na traseira, a lapa. E ele não consegue... Olha, reduzindo. Nossa Senhora! E ele não consegue estar colocando a potência no chão. Vou só baixar o vidro aqui para poder sair aqui acelerando, porque sendo o primeiro do sinal, não tem como, né, galera? Não dá, não dá. A minha maturidade não deixa. Não tem como. Aqui, você, eu me sinto num computador, ó. E eu estou até me mexendo aqui nos modos de condução, mas eu tenho tudo aqui também, ó, galera. Então, Sport Race, Race. Então, eu posso tudo. Tudo está configurando. O cara gostou do carro. Rapaz, você viu. Então, você viu, galera. A Mercedes chamando a atenção. Muito louco mesmo. Então, você tem tudo aqui. Parece um computador, né, galera? Hoje em dia, a galera quer tela para tudo que é lado, ó. Mas eu achei a cabine muito bonita. Um local maravilhoso de se estar, sabe? Botão de ligar aqui. Usa a forma que eles colocaram couro com alcantara, tá? Lindo. Faltou uma capa aqui no volante em couro, eu acho, na minha percepção, nesse carro. Sonda Burmester, mas acabamento é maravilhoso o carro. Vamos lá, ó. Eu quero ver se ele dá aquela batidinha bonita no limitador, mas ele bate e corta na mesma hora. Aí eu estou dizendo. Toma ali, maravilhoso. Ah, se eu clicar, ele vai para individual. Se eu rodar, é que ele vai nos modos de condução. Nossa, rapaz, é muita informação. Tento aqui todo em alcantara também. Agora abriu, né, galera? Não adianta. Terceira. Segunda serve o giro. Que monstro, galera. Aí você joga na curva, ó. Olha isso aqui. Olha isso aí. Que monstro de carro, galera. Que verdadeiro monstro. Aqui nos Estados Unidos, nós não temos túnel, né? Então, mais próximo que nós... Ali, nós temos aqui em Orlando, não temos nenhum, né? Então, mais próximo que nós conseguimos chegar são justamente essas pontes. Agora, mas o acelerador fica bem sensível. Mas nós conseguimos chegar... Vamos colocar aqui no manual, parar, ó. Ele mesmo com o controle todo ligado, ele deixou sair um pouquinho. Ele cortou minha potência no começo, mas liberou. Que eu acho que é algo muito positivo. Ah, eu gosto muito, galera. Olha, inacreditável, porque é um carro turbo, biturbo, na verdade, fazendo um barulho desse. Olha. Barulho de espinado. É inacreditável, sabe? Galera, simplesmente, simplesmente surreal. E se foi um monstro Mercedes AMG GTR nível máximo, galera. Então, galera, caso vocês tenham gostado do vídeo, se esqueça de se inscrever, deixar o like. E, galera, de verdade, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. O meu muito, muito obrigado pela força e audiência. E, Kelvin, mais uma vez, obrigado demais por aturar minhas loucuras aqui. Foi isso pro vídeo de hoje, galera. Abraço. Sai da frente que o bicho é brabo.